Na Mega Sonho Colchões de Americana e Santa Bárbara do Oeste, novidades e promoções imperdíveis. Ter um sono tranquilo é fundamental para uma vida saudável. A qualidade do sono está diretamente ligada a um bom colchão. Na Mega Sonho Colchões de Americana e Santa Bárbara do Oeste, as principais marcas e produtos de qualidade que garantem conforto e tranquilidade durante toda a noite de sono. Preços especiais, produtos exclusivos, atendimento personalizado e promoções imperdíveis. Em destaque, o Mega Feirão Mega Sonho Colchões, no supermercado São Vicente, na loja do São Vito. A partir do dia 31 do 3, nós vamos estar fazendo um feirão lá no supermercado São Vito, lá em cima do São Vicente, lá no São Vito. Um Mega Feirão, vamos ficar o mês inteirinho de abril. Vamos ter promoção lá nas lojas e vamos reinaugurar nosso showroom. Vai ser um super movimentado.